Símbolo aqui da Suíça, símbolo de Appenzell As vacas são companhias constantes aqui numa trilha nesse cantão tão lindo, montanhoso e cheio, cheio, cheio de tesouros a ser explorados Olá, eu sou Diane Botteiro e bem-vindos ao Planet Experience diretamente da Suíça Hoje nós vamos conhecer o poder alimentar da montanha através das cavernas de Ville de Kirchly Bem, o terreno aqui é um pouco íngreme então você tem que tomar muito cuidado para você não escorregar Oi Saindo da estação de Ebenalpe a gente faz uma caminhada curta ao longo de um caminho está bem cuidado, protegido até as cavernas de Ville de Kirchly A trilha aqui, apesar de ser fácil, é nível médio mas tem que prestar atenção nesse tipo de solo aqui principalmente tomar cuidado com o tipo de sapato tentar manter o solo do sapato seco porque o solo molhado pode escorregar tanto nesse concreto que tem aqui quanto nessas britinhas e você pode ter algum acidente por conta disso, né? Às vezes, quando a gente não está acostumado a gente subestima a trilha Importante que faz parte do código aqui da Suíça quando você cruzar com alguém olhar no rosto da pessoa e cumprimentar se você puder cumprimentar em alemão fala grito, francês, bonjour e italiano, enfim tchau e você vai se adaptando ao local onde você está ou até falar um hello faz parte do código aqui da sociedade outra dica se esse tipo de solo aqui estiver machucando o seu pé você pode fazer a caminhada pela grama que vai amortecer um pouco o solado o impacto da caminhada porém, por exemplo no dia como hoje que está nublado a grama está molhada então você vai molhar o solo do seu sapato e é capaz que você escorrega se você voltar de novo para esse solo então prestar atenção para manter a sola sempre o máximo possível seca e se não estiver seca vou usar os bastões de caminhada para te auxiliar para você não cair isso aqui você pode pegar, tá? porque aqui não pega choque não mas o da vaca, toma cuidado olha o capa do teleférico bem, a gente vai agora na caverna é uma pena que o tempo está desse jeito normalmente é um lugar muito bonito e é bem legal bom, essa aqui é uma das três cavernas que a gente vai passar agora tá? da Bill Githy o teleférico começou a funcionar em 1955 e aqui os primeiros descobrimentos surgiram em 1904 tem um museu lá embaixo a gente vai ver um pequeno museu nós vamos ver e foi em 1904 quando encontraram aqui por primeira vez restos não só de ossos se não de dentes e também pelos de mais de 600 ursos que moravam aqui milhares e milhares de anos atrás e também foram encontrados restos de ferramentas de pedra demonstrando que aqui viveram os neandertais há mais de 30 mil anos ou seja, antes de Cristo então a gente vai ver tem algumas explicações aqui por exemplo uma das coisas que aconteciam aqui quando aberto, né? eles passavam por aqui quando começou o teleférico na verdade em 1955 com tochas então as pessoas começaram a frequentar muito mais porque o acesso era outro você já não tinha que levar 3 horas para subir aqui caminhando que é mais ou menos o que se leva e as pessoas viam vestidas como? de domingo de roupa de missa e passavam por aqui por essa entrada que ela era muito mais estreita e deixavam todas as marcas de fuligem não porque passavam e aí começava a sujar a roupa dos fazendeiros e tal quando decidiram parar e implodiram eles disseram não, já ninguém mais passa por aqui e vocês vão ver ainda umas pequenas marcas que tem ainda e aí o que que eles fizeram? começaram a colocar essa fumaça? eu achei que era poeira mas é ela é vinho é e aí colocaram aqui uma como um calcário branco alguma coisa que tem um nome que se chama mint mille alguma coisa assim e eles usam até hoje como propriedade pra quem tem problema de estômago azia mal-estar eles ainda continuam tirando ainda do calcário e usam como como medicação então a gente vai descer muito cuidado aqui porque é escorregadio tem pouquíssima luz então eu recomendo que vocês peguem na onde? isso no corrimão então atenção aqui cuidado que o terreno é irregular e aqui é bem fresquinho é uma estrutura mais pode agarrar aqui do corrimão tá? vocês vão notar que tá um pouquinho no número esse foi o primeiro escavador daqui com o Emily Barney descobertas pré-históricas tornaram as cavernas de Ville de Kille famosas em 1904 e a partir daí a caverna sempre foi muito bem visitada sempre foi um ponto turístico muito importante da região e essas descobertas pré-históricas nas escavações provaram pela primeira vez que os neandertais estiveram nessa região alpina há pelo menos 30 mil anos atrás além das ferramentas de pedras restos mortais de um total de 800 animais foram encontrados dentro da caverna na idade média as pessoas acreditavam que essas alçadas eram a prova viva que os dragões existiam e era como se fosse resquício de dragões legal né claro no meio de uma montanha no topo no meio do nada você vai achar osso você vai achar que é o que né dizem inclusive que em certos dias você consegue ouvir um rugido de dragão né ou será um assobio não sei bem mas a caverna vale a pena visitar é muito interessante tem um ambiente uma força energética bem pulsante pra mim que gosto né de prestar atenção nesse tipo de coisa e tem uma história muito bonita e é um local que já é um local turístico já há mais de 100 anos 120 anos mais ou menos quase 120 anos então antes de ir no restaurante famoso vale a pena dar uma passadinha e conhecer e explorar um pouco mais as cavernas de Wilde Kirling bem provavelmente deve ter uma vista maravilhosa essa caverna é muito legal né interessante eu vou voltar aqui no dia de verão sem a névoa pra mostrar melhor pra vocês essa vista maravilhosa que tem aqui vai aqui um que ele